Olá, estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então como de costume nós vamos utilizar o caderno, o lápis, a borracha e o lápis de cor. Então vou dar um tempinho agora para vocês separarem esses materiais e eu já volto. Música Música Tudo certinho aí crianças? Então vamos começar revisando o que nós vimos na aula passada. Então na nossa aula conversamos sobre a lei de terras, a lei de terras que determinou que a única forma de acesso às terras devolutas da nação fosse através da compra ao Estado. Nós já tínhamos visto isso nas nossas duas últimas aulas. Também nós conversamos um pouco sobre a demarcação de terras dos povos indígenas e dos povos quilombolas. Estão lembrados? E hoje na aula nós vamos conversar sobre patrimônio. Então vou dar um tempinho para vocês colocarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema e eu já volto. Música Música Certinho aí crianças? Fizeram as anotações, fizeram as anotações? Então eu tenho uma pergunta para vocês. Olhem lá. O que é patrimônio? Vocês sabem o que é? Então para que nós possamos descobrir, né? Introduzir esse conteúdo, eu trago aqui duas imagens para que nós possamos analisar. Então, vocês já viram essa imagem? Vocês conhecem? Será que elas são imagens antigas ou são atuais? E aonde fica, né? Esse lugar aqui, né? Das nossas imagens. Então eu vou deixar um tempinho para vocês analisarem, pensarem nesses questionamentos que eu fiz e eu já volto para a gente conversar um pouquinho sobre elas. Então eu vou deixar um tempinho para vocês. Tchau. 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 Certinho aí crianças? Alguém conhece? Sabe o nome desse lugar? Então esse lugar é o Paço da Liberdade, né? Que fica aqui no Centro Histórico de Curitiba. Nós temos uma imagem antiga, que é a primeira. Nós podemos perceber, né? Que ela é antiga porque vejam o modelo dos carros, né? O bonde. até pela veste da pessoa que estava ali. Será que nós se vestimos assim atualmente? E na outra imagem, do ladinho, nós temos uma imagem mais atual. Talvez vocês não consigam perceber, mas os modelos de carro já são bem diferentes. E a gente também pode pensar que a data dessa fotografia é de março de 2009. Então, a gente já sabe que em 2009 os carros eram bem diferentes do que nós temos na primeira imagem. Certo, crianças? Mas por que é importante? Porque o prédio, se a gente analisar a imagem do prédio, o prédio permanece igual, bem parecido com o que a gente tinha antigamente. Por que isso acontece? Então, a prefeitura procura conservar esses lugares, mantendo ali limpo, incentivando para que os proprietários conservem essas construções, né? Porque essas construções fazem parte do nosso patrimônio. Para que nós possamos entender ainda um pouco mais sobre patrimônio, eu trago agora para vocês o vídeo da professora Raquel, que é uma professora, né, aqui da nossa rede municipal de ensino, né, aqui de Curitiba. Então, prestem atenção no vídeo e eu já converso com vocês um pouquinho, né, sobre o vídeo da professora Raquel. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Raquel e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Vocês sabem que a gente é que faz a nossa história, que a gente faz parte da história e que, às vezes, as coisas que acontecem com a gente, depois a gente vai fazer as relações, vai ligar os pontinhos e vai ver que aquilo teve muita, muita, muita relação com o que a gente é hoje. E é isso que eu quero contar para vocês hoje. Eu trouxe para vocês dois objetos aqui de quando eu era criança. Criança como vocês, seis, sete e depois, até a minha idade de 15, 18 anos, eu continuei com essa escolha que eu vou mostrar para vocês. Então, são dois objetos, na verdade. O primeiro que eu quero mostrar é esse daqui. Vocês conhecem? É o ábaco. O ábaco, ele é um brinquedo, né, para a criança ele é um brinquedo que ensina a contar, que ensina as cores, que ensina a quantidade. E eu ganhei esse ábaco quando eu estava no pré-escola, quando eu estava na escola Papa João XXIII, fazendo pré. A professora me deu esse ábaco. Eu não tenho lembrança porque eu ganhei, mas eu ganhei e guardei até hoje. Ele é muito importante para mim, porque por meio dele eu aprendi muitas coisas e principalmente a amar a escola. O segundo objeto que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. Estão vendo? Essa foi a primeira medalha que eu ganhei. Eu fui atleta por muitos anos e o amor pelo esporte eu também aprendi a ter na escola. Eu também entendi que o esporte é que ajuda a gente a muitas coisas, a alcançar muitas coisas. Mas principalmente saúde, vontade de desafios, encarar perdas, encarar vitória, não humilhar porque eu ganhei, não se sentir humilhado porque eu perdi. Pelo contrário, isso daqui, essa medalhinha me acompanha, porque eu tenho com ela a aprendizagem da importância tanto da vitória quanto da derrota. E vocês podem pensar assim, mas por que ela está mostrando esses dois objetos? Vocês conseguem entender a relação que eles têm? O amor pela escola, o amor pelo esporte. E sabe o que eu faço hoje? Eu sou professora de educação física. Eu atuo na escola com as atividades recreativas, com atividades esportivas e pelo amor e a importância da atividade física na vida de todas as pessoas. Então, meus lindos, eu queria perguntar para vocês isso. Vocês têm memória afetiva em relação à escola? O que é que vocês lembram? O que é que está fazendo falta? O que é que vocês vão guardar para sempre? O que será que vai fazer com que depois vocês escolham a profissão de vocês? Então, tenham atenção, tenham cuidado, façam tudo com muito amor. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história, mas principalmente nesse momento que vocês se cuidem bem, tá? Um beijo, tchau. Muita saudade de todos vocês. E aí, crianças? Bem interessante o vídeo da professora Raquel, né? Vocês viram que ela mostrou dois objetos para vocês, o ábaco e a medalha, certo? Esses dois objetos foram muito importantes para a vida escolar dela. De tão importante que foi, que ela escolheu a profissão dela como professora de educação física, né? Esses objetos ajudaram a ela a escolher essa profissão que ela exerce hoje. E aí, crianças, agora eu tenho uma questão para vocês. Então, eu vou dar um tempinho agora para vocês pensarem, né? Conversem aí com seus familiares se vocês têm algum objeto. De repente, né? Pode ser até uma recordação de quando vocês eram bebê, uma fotografia, né? Alguma coisa que vocês guardam com muito carinho. E aí, vocês escrevem qual é o objeto, né? E descrevem como ele é. E eu já volto para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa questão. E aí, vamos lá. 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 Certinho aí, crianças. E aí, vamos lá. 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 é uma bomba. é uma bomba. e, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. e, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. e, vamos lá. e, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. sobre as pirâmide. as pirâmides do Egito. e, vamos lá. E aí, vamos lá. e, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Toca pra gente se usa. A história da história da cidade, a história do bairro, a história da história nem do país, a história de um Estado. Mas, não sei lá. Então, o patrimônio, ele pode ser tanto material, como esse objeto aqui, como pode ser imaterial. O que vem a ser um patrimônio imaterial? Um patrimônio imaterial são aquelas lembranças, aqueles conhecimentos que também são passados de uma geração para outra e que nos contam coisas a respeito. Vou te dar um exemplo bem simples. Receitas. Receita da vovó que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela e assim por diante. Quando a avó ou a mãe de vocês faz essa receita, ela está preservando e passando para vocês um conhecimento que veio de muito tempo atrás. Um conhecimento tão importante que ficou guardado na família de vocês. Danças, folclore, comidas típicas, todas essas são patrimônio cultural e são muito importantes para a gente conhecer a nossa história, valorizar a nossa memória e a nossa cultura. Por isso também a gente chama patrimônio cultural ou patrimônio histórico. Quando a gente vai no centro da cidade, ou quando vocês vão lá onde, no lugar onde eu trabalho, no centro, no setor histórico, o setor histórico é uma área preservada de Curitiba, onde tem casas muito antigas. Esse conjunto de casas conta para nós um pouco da história de Curitiba. A história de Curitiba de 100 anos atrás, a história de Curitiba de 200 anos atrás. Essas casas que lá estão mostram para a gente como as pessoas moravam, como as pessoas trabalhavam, como as pessoas andavam, se locomoviam. E até, se a gente pesquisar um pouco mais, o que elas comiam, o que elas pensavam, qual era a religião delas. É para isso que serve o patrimônio. O patrimônio é uma grande herança que nós, hoje, vivendo aqui, passaremos para gerações que estão por vir. Com a preservação do patrimônio, a gente está preservando a nossa história, a gente está preservando a nossa memória. Muito interessante, né, crianças? Esse vídeo do professor historiador, né, Hugo Moura Tavares. Ele trabalha na Fundação Cultural de Curitiba e gravou esse vídeo para nós. Que bacana, né? Para a gente saber mais sobre o patrimônio histórico. E aí, crianças, eu transcrevi algumas falas do professor Hugo. Vamos dar uma olhadinha? Então, olhem lá. Patrimônio cultural é composto por memórias, conhecimentos e por objetos que causam em nós uma série de sentimentos, reações, dentre elas, a memória. Continuando, se você pegar uma foto da sua avó, do seu pai, né, da mãe, quando crianças ou bebês de algum parente, de algum amigo, irão perceber o quanto isso desperta lembranças às memórias familiares. Vocês já devem, né, ter aí participado de conversas com as famílias de vocês, né? Quando vê uma foto, né, pelo menos na minha casa, antes da pandemia, se chegasse alguém, né, na minha casa, minha mãe mostrava as fotos da gente pequena, e aí a gente tem muitas recordações bem bacanas, né, sobre essas fotos. Com certeza, e com vocês também. E continuando aqui, olha lá. E olhem a imagem, né, que a professora Fran trouxe ali pra vocês, né, de um ônibus escolar antigo. Bacana, né? E agora nós vamos fazer mais uma atividade. Vejam do que se trata. O que compõe o patrimônio cultural? Copie do texto. Então eu vou deixar um tempinho essa tela para que vocês, né, copiem a questão, né, do que vocês precisam retirar do texto. E eu já volto colocando o trechinho do texto para que vocês possam responder, né, essa atividade. E eu já volto colocando o texto. 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 Certinho aí, crianças. Então agora eu vou colocar a tela do texto para que vocês possam responder a atividade. E eu já volto. E eu já volto colocando o texto. e eu já volto colocando o texto. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Certo aí, crianças? Então, vocês responderam que o patrimônio cultural é composto por memórias, conhecimentos e por objetos que causam em nós uma série de sentimentos. Certo, crianças? Então, até agora, nós conversamos sobre o patrimônio cultural. A partir de agora, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o patrimônio natural. Então, olhem a nossa próxima tela, patrimônio natural. O que será, crianças? O que é o patrimônio natural? Então, a história de um estado, de uma cidade, de um povoado, de um bairro ou de uma família pode ser contada por diferentes formas, assim como de sua apropriação do patrimônio natural. Identificamos que, através dos rios, das quedas d'águas, das montanhas, dos bosques e das florestas e também da fauna, né? Nós temos o patrimônio natural. Tem alguma paisagem natural que seja importante na sua vida? Então, olhem aqui. Tem alguma paisagem natural que lembre um fato importante de sua vida? Quando nós estávamos planejando essa aula, eu comentei com a professora Gisélia que veio na minha mente, né? Que quando eu era criança, o meu pai fez uma balança. Para mim, uma balança para a minha irmã. E aí, essa balança ficava no barranco. Quando a gente ia, ia bem longe e a gente conseguia ver, né? Uma paisagem bem linda, né? Porque essa balança ficava no nosso sítio. Então, a gente conseguia ver uma paisagem natural muito bonita. E aí, me veio essa lembrança. E vocês, tem alguma? Então, eu vou deixar um tempinho para que vocês façam um breve relato no caderno de vocês sobre a paisagem natural. E aí, vamos lá. Amém. 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 Certinho aí, crianças. Então, olhem a definição de patrimônio natural. Eu trouxe algumas paisagens para vocês olharem e analisarem. Vocês podem até conhecer algumas imagens. Então, vejam a primeira imagem da Baía de Paranaguá. A segunda imagem é das Cataratas do Iguaçu. E a terceira imagem é da Vila Velha. Continuando, nós temos aqui a Mata de Araucária, Mata Atlântica e Parque do Guartelá. Todas essas imagens que eu trouxe para vocês, crianças, fazem parte do nosso patrimônio natural. E agora nós vamos fazer nossa última atividade. Vamos montar um quebra-cabeça. O que vocês acham? Muito bacana, interessante. Vocês já vão saber como vai ser. Então, crianças, observem aqui o nosso slide. Alguém sabe de que imagem? De onde eu tirei essa imagem? De que lugar? Como é o nome desse lugar? Então, esse lugar é a Vila Velha. E aí, crianças, eu trouxe a mesma imagem que está na tela. Eu trouxe para vocês impressos. Então, o que vocês vão fazer agora? Vou dar um tempinho para que vocês desenhem uma das imagens do patrimônio natural que a professora Fran mostrou para vocês. Não precisa necessariamente ser a Vila Velha, tá? E aí, eu já volto para que a gente possa montar o nosso quebra-cabeça. É importante que vocês façam esse desenho numa folha avulsa que nós possamos recortar. E aí, eu já volto para que a gente possa recortar. E aí, eu já volto para que a gente possa recortar. E aí, eu já volto para que a gente possa recortar. E aí, eu já volto para que a gente possa recortar. E aí, eu já volto para que a gente possa recortar. Então, crianças, agora que o desenho de vocês já está pronto, vocês vão dobrar a folha. Vocês podem dobrar, fazer recortes aleatórios, né? Aí, como vocês quiserem para ficar fácil o quebra-cabeça de vocês. Então, eu dobrei a minha folha em quatro pedaços. Vocês podem dobrar em quatro pedaços. Vocês podem dobrar em quatro pedaços. E aí, eu vou cortar bem na minha linha, né? Naquelas marcações que ficaram ali na minha imagem, no meu desenho, né? Então, eu vou cortar em quatro pedaços. Quem quiser aí dificultar o quebra-cabeça de vocês, aí vocês podem dificultar. Vamos espalhar bem nossos pedacinhos e vamos montar a nossa imagem. Será que vai dar certo? Será que a professora Freire vai conseguir montar? Eu montei a minha imagem, né? Para que vocês... Eu vou pôr assim para ver se fica melhor para vocês enxergarem aqui, ó. E eu montei o meu quebra-cabeça. Vocês podem aí estar brincando com os familiares de vocês, né? Fazer diferente, fazer aquelas curvinhas do quebra-cabeça. Montar bem bacana aí o quebra-cabeça de vocês, que vocês fazem super legal. E a nossa aula chegou ao final. Então, a professora Freire se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.